alunos da escola pública, profissionais da educação aqui presentes. E também a esse parlamento que eu gostaria muito de poder confiar, mas a cultura nacional não tem me permitido confiar. É uma palestra de tal nação que trabalha do apente e dos profissionais da educação. O vazio teórico, criado pela repressão, pela censura, pela violência, permite ampla difusão entre nós, trabalhadores da educação. Uma espécie da cortina ideológica de educação mais que tramitam entre a teoria do capital humano para um revolucionismo mecânico e angustiante. A razão dessa repressão contra esses profissionais se dá para serem agentes políticos que lidam direto, dialogicamente, com os trabalhadores e os filhos dos trabalhadores que constroem o Estado do Amapá. Temos que inverter essa teoria. Esse capital humano e precisar enxergar mais o trabalhador do que o trabalho. E como passamos a considerar o trabalhador com a sua formação? As raiz condições que nos encontramos não são favoráveis e tampouco facilito para que nós mesmos sejamos sujeitos de nossas formações. Mesmo que as leis que garantam não são implementadas de fato como deveriam. Podemos citar aqui a própria lei de Diretivos e Dados da Educação, 93-94-96, em que o artigo 63-3 e o artigo 67-2, em que fomenta e amplia a discussão e financiamento para a educação e, contudo, ainda estamos tendo que colocar a nossa formação com o próprio bolso, porque o Estado, às vezes, é ineficiente e incapaz e é nisso de poder fazer com que esses profissionais se qualifiquem para que a educação pública seja de mais qualidade. Ainda, sobre formação continuada, que é um dos pilares da educação e da educação pública de qualidade, sabemos que ela sozinha não resolverá os problemas de uma educação de qualidade. São necessárias condições, ferramentas, para que esses profissionais, de fato, possam favorecer a práctica educativa. Dentro de ela, a própria remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Estamos parcelados. Não trabalhamos parcelados. O desenvolvimento educatório do indivíduo, através da cognição, não é parcelado. Temos de compreender também que, apesar dos poucos investimentos de informação, ainda são ineficientes para tratarmos como o machismo dentro das escolas, a LGBTFIA dentro das escolas e poderá-los falar com os edifícios e marciais. Temos também uma pensada conservadora que não permite que o currículo, de fato, se desenvolva de maneira crítica como ele deveria ser. Nós temos investimentos, sim. E é possível dizer que houveram graduações para os servidores. Houveram pós-graduações pelos servidores. Mas todos os projetos voltaram pela questão federal, porque não tinha normas para o Estado. Porque a educação é tratada por grandes do próprio parlamento, ou no primeiro escalão do governo, como algo que traz prejuízo. A educação é investimento. A parte que eu estima, que a sujeita a todos os entes profissionais, eles também são empeçúrios para que nós busquemos alternativa, e ainda estamos adotando uma educação alienígena no Estado do Amapá. Em 2017, só a nível de dados, foram contados cerca de 2.345 docentes sem graduação. A NDB, é claro, até 2010, todos deveriam ter minimamente a graduação que nós ainda não temos com esses profissionais. Sendo que 929 docentes da rede pública do Estado e 1.416, nesses 16 redes municipais e unidades do Pafolá em 2014. Entre 11.568 docentes que atuam na educação básica do Amapá, 2.517 possuem graduação lá do centro estivo de especialização. Sendo 1.823 da rede estadual, 413 das redes municipais, 37 da rede federal e 244 da rede privada. Não avançamos. Temos um plano nacional de educação que em suas metas aumenta a formação continuada, e principalmente o plano estadual de educação que foi aprovado por esta casa, em sua média para 14 e 15, garantindo estratégias para expandir o financiamento para a pós-graduação de 5% por mesões oficiais de fomento. E também para reduzir as questões étnico-raciais com formações específicas de mestrado e doutorado. E nada noçamos que na meta 16, onde garantimos que 50% da rede tenha uma formação continuada, e não chegamos nem a 5%. Então, o que eu gostaria de deixar como recado, é que eu posso ser o melhor mergulhador, mas se eu não tiver equipamentos para que eu possa fazer o meu mergulho, eu não tenho como mergulhar. O que caminhamos, o que esperamos dessa casa, que está esvaziada, diga-se de passagem, e eu lamento muito que os demais parlamentares não estejam aqui? Dependendo de uma educação pública, gratuita, laica, classista, democrática e de qualidade. Queremos, com todos, com apenas parlamentares presentes, quanto ao projeto Escola Sem Partido. Não existe escola sem partido, não existe público negro, não existe escola sem teologia. Porque a dinâmica de escola ainda é uma ferramenta que pode auxiliar na produção de conhecimento para a emancipação das pessoas. Queremos também que seja qualificado os trabalhadores da educação, com suas formações, com liderações para que esses profissionais possam se qualificar e voltar para a desfazer coletiva nas salas de aula. Não se faz educação para o filho estatal. Não se faz. Dinheiro tem, nós sabemos, nós precisamos aprender a empregar esse dinheiro aonde aquilo de fato vai nos dar lucro. E educação sempre nos dá lucro. E eu gostaria de dizer também, por final, eu ouvi uma fala, quando eu cheguei aqui, que disse assim, que eu não confio mais na minha geração. Não foi, deputado. Eu confio na minha geração, porque é a minha geração que está formando essa geração. Muito obrigada.